Boa tarde a todos, sou a monja Zen Chu da comunidade Zen Budista e como todos os dias espero aqui dois minutos antes, a que esta sanga bonita de Rosemichico, Fábio, Beberton, Juniara apareça nesse dia hoje, 24 de setembro. Esse barulho da casa do lado que estão fazendo obras, reforma nunca acaba. Eu digo que como monja budista devo acreditar que nada dura para sempre, mas isso parece que é a exceção. Nunca acaba, é muito barulhento. Sejam bem-vindos todos nesta tarde quente. Impermanência, falei impermanência, não foi? Ontem eu tive até que colocar o aquecedor um pouquinho porque estava muito frio aqui e hoje o ar-condicionado. Impermanência. E depois começamos a procurar nos livros. O que será impermanência? Como eu entendo impermanência? Nunca esqueçam, o maior livro, a melhor professor é a vida. Estar dentro da vida, estar recebendo aulas 24 horas por dia intensivo, um curso intensivo para seres humanos vivos, para Budas, para aquele que queira de verdade aprender no tempo que a vida nos der de vida. A gente não sabe quanto é, por isso como não sabemos a gente aproveita. Cada segundo, cada minuto, bem-vindo, vale por centenas de séculos dormindo. Vocês não acham? Então é isso. Mas, em permanência, eu acho que isso vai ser para sempre. É muito cansativo. Esse barulho é agressivo, mas... fazer o que, né? A gente reza, eu leio, me distraio, pensando, bom, a noite vai chegar e isso vai passar. Não é. Se fosse 24 horas, esse barulho aí, 7 dias por semana, 30 dias por mês, ah, aí eu até que reclamaria, né? Mas eles, às 4 horas, mais ou menos daqui a pouco, devem parar. Ai, que bom, deveriam já parar daqui a pouco. Já são as 4 horas e estou muito feliz porque daqui a pouco, não só pelo encontro, é com vocês. Para esta sangra maravilhosa, sou a Monja Zenchuda, comunidade Zen Budista, e já temos 130 e tantos petiscos, acho que 139 gravados, mas os que eu não consegui gravar, mas os que eu teve problema nesses dias, ou seja, teríamos mais de 140, mas problemas técnicos impediram que gravassem esses, mas não tem problema, a gente continua. Hoje um dia nublado, quente, abafado, o tempo que em espanhol fala de bochornoso, bochorno, é assim, nublado, quente, abafado, com um pouquinho de sol, às vezes, mas um sol molhado, sabe? Como um sol de chuva. O dia está assim, viram? Quantas coisas só de olhar, olho pela janela. É isso, informação que a vida me dá, eu olho e vejo e digo, ah, é assim. Daqui a uma, duas horas, vai estar completa e absolutamente diferente. Há vento, o sol mudou, a temperatura muda, tudo isso. E nós ficamos ancorados nessa ideia fixa, somos nós. Ah, hoje um dia, com isso, com isso, e mudou, e estou falando de um dia morto. E assim falamos e vivemos nossas vidas, baseadas o tempo todo em referências mortas. Ou seja, que eu estou olhando meu coração, coração de uma pessoa que já morreu. Estou falando palavras de uma pessoa que já morreu, ou se transformou, para dizer, né? Morte no sentido de transformação. E a gente não percebe. Menos, se a gente não percebe essas mudanças do dia, tem pessoas de verdade que não veem, não enxergam. A lua, você pergunta, você viu a lua ontem? O quê? O quê? Aí eu já não falo mais nada. A quê? É isso. E é só olhar pela janela, se você morar no apartamento, de repente, consiga vê-la, né? Ou seja, a coisa foi muito espetacular de ser e ver, a ver o que está acontecendo. Essa sinfonia, essa obra maravilhosa, né? De graça para quem estiver aí. Eu queria falar hoje, estive falando com várias pessoas, sobre como a prática nos transforma. E mais do que transformar junto com a transformação, vem pequenas reações nossas perante as dificuldades cotidianas. Hoje em dia, tem muitos casais que têm anos juntos, né? Moram em apartamentos pequenos, tem lugares em que, casas em que tem mais dinheiro, menos dinheiro, em que eu sustento, às vezes, um pouco comprometido pela pandemia em outros países. Por exemplo, na Venezuela, a situação econômica está... É no que... Não triste, isso não tem palavras para dizer como está lá, né? Então, a gente vai sumando um monte de coisas que acontecem, mas essa revisão que a gente consenta inconscientemente, começa a fazer uma vez que a prática se instaura, se instala nas nossas vidas. A gente começa a olhar para dentro, né? E as pessoas, às vezes, ficam apavoradas, porque dizem, nossa, estou tendo problemas com meu esposo, com minha esposa, porque, gente, ou seja, eu estou vendo que essa pessoa está muito irritada, mas eu também estou muito irritada. E a pessoa, isto, a pessoa, aquilo. Olha que interessante. Começaram a prática, mas ainda estão engatinhando, porque a prática um pouco mais profunda permite com que você entenda que outra pessoa reaja, não reaja, grite, não grite, se expresse do jeito que essa pessoa puder, porque você também está procurando o jeito de se expressar. Por que se incomoda tanto com as respostas da pessoa? Você está incorporando nessas mudanças seu companheiro, seu esposo, seu amante, sua amiga, sua esposa, seu amante? É bom, né? Não é que não fazer uma sessão de terapia, nem de descrição mental do que está acontecendo na sua cabeça, porque você nem sabe o que está acontecendo. Mas falar, olha, estou um pouco mais reflexivo, né? Estou vendo, revisando passagens da minha vida, e, às vezes, fico com muita raiva de mim mesmo, para que a pessoa entenda que a raiva não é com ele, que ele não está coitado. Apareceu na frente, perguntou uma coisa e você está inunda. No passado, com aquele momento em que você não conseguiu mudar uma coisa, está mexendo com você. Abriu e descarregou. Uá! Aquela lava com a pessoa, o gelo de indiferença. É bom se comunicar sangue em harmonia, é isso? A gente tem que estar nesses processos. Deixa eu contar, no Japão, tínhamos uma vez por ano o que chamávamos Osamu. Osamu seria assim como a grande faxina. Você sabe, a primeira vez, eu não percebi muito bem, só via que as monjinhas estavam um pouco mais nervosas, no mês de dezembro, né? Quando faz muito frio, muito frio. E elas começaram a ficar um pouquinho mais nervosas, mas eu também estava nervosa, achava que todo mundo era histérico lá, ou seja, não vi muito. E era uma limpeza que se fazia do mosteiro, de cima para baixo. Tinha, inclusive, uma ordem. A gente começava na sala de chá, e depois descia para a sala de zazen, depois para a sala de buda, e depois se limpava todas as partes que tinham sobrado. Era uma limpeza na qual participava todo o mosteiro. Tinha grandes preparos, ou seja, uma coisa que eu tento instaurar aqui, não conseguia ainda, uma coisa tão simples, que antes de você começar a faxinar, e não só faxina externa, ó, tentem começar a fazer as pontes, tá? Aproveitem. A gente chegava na sala que ia ser limpa, e já estavam todos os instrumentos que iam ser usados. Isso demonstra o quê? Que as pessoas encarregadas entendiam, sabiam o que iam fazer, sabiam todo o fluxo, conheciam bem esse ser vivo, que era essa sala. Viva por quê? Porque tem lugares que tem mais poeira, tem lugares que a porta não abre, tem lugares, como eu falei, que se limpa a janela com um pano úmido e outro com um pano seco, porque não tem vidro, tem papel. Então, todos os instrumentos estavam aí. E isso fazia com que a limpeza fosse um pouco mais, fluísse um pouco, fosse mais fácil, porque era pouco tempo que a gente tinha, tínhamos que limpar muito. Pouco tempo que a gente tem, e temos que limpar muito. Quais são as nossas ferramentas? É isso que a gente tem que procurar. E é normal, tínhamos atritos muitos, cansaço muito, tínhamos muito ego, muito. Por quê? Porque as que estavam encarregadas de organizar isso, queriam demonstrar para as professoras que elas sabiam fazer isso e que sabiam mandar. Muitas vezes, não. Uma coisa é você saber, e outra coisa é você poder explicar e ensinar, que é uma arte. Criar essa ponte, esse conhecimento que você tem aqui, e que vá para o exterior, que é as nossas vidas, que sabemos muitas coisas, e somos incapazes de fazer uma ponte com nossa vida nesses instantes. Por quê? Porque, ah, eu sei, mas, nossa, ah, eu sei, eu entendo o que me estão dizendo, mas não sei como colocar isso na minha vida. É que esse é o trabalho. não adiantava estar no mosteiro e saber onde estavam todas as vassouras, porque se eu contasse para você que cada lugar tinha uma vassoura diferente e se guardava num lugar diferente, não vão acreditar. A gente ficava louca. Eu achava que vassoura era vassoura. Não. Elas têm uma hierarquia, tem a vassoura de cima, vassoura de baixo, vassoura de fora, e cada um tinha seu lugar, né? E como se ia usar, é toda uma arte. E as pessoas que tinham mais tempo tinham que explicar. E essa incapacidade de explicar, de se comunicar, criava ego, puro e simples ego. Criava muito atrito e uma coisa que devia ser um trabalho físico muito extenuante ficava um trabalho emocional, emocional desgastador. Todo mundo ficava exausto, exaurido, não só pelo trabalho físico, essa luta emocional, que nem nós, né? Quando dizemos que, nossa, budismo, eu estou me revisando, mas eu não sei por que fico tão cansado, porque tem um desgaste emocional terrível. A gente não percebe. Luta, o ego se defende. Ele acha que vai ser morto, né? Que ele não vai poder se manifestar. Não, simplesmente a gente começa a percebê-lo. Tem essas grandes faxinas que a gente faz na vida, pra quê? Porque no monstero tinha muita tralha, mas não é de qualquer jeito que você vai bordar essa tralha. Tem lugares para guardar, tem uns que são para colocar direto no lixo. Pensamentos, vivências, que você realmente diz a nossa, isso nem de lixo serve. E outras coisas que podem ainda ser usadas, né? Quem sabe, num futuro momento, tinha panos que já não serviam para limpar dentro, mas então a gente deixava para limpar fora, a parte exterior do mosteiro, né? eram uns paninhos que ficavam mais sujinhos, claro, tudo estava impecávelmente limpo, lavado, mas eles estavam mais manchadinhos porque já tinham tido seu momento de esplendor e estavam, mas não eram jogados fora. Isso é uma coisa que no mosteiro a gente aprende, não se joga. Então, não é para dizer, vou matar meus pensamentos, vou jogar, vou ver se eles podem ser úteis abordados de outro jeito, né? Quem sabe, se eu coloco esses ensinamentos, essas experiências de outro jeito possam ser úteis agora, né? Outro jeito de falar, outra abordagem e realmente quando já não dá mais, coloca na cestinha aí, ai, bom, agradecer, a gente agradecia até os paninhos e tudo, eu nunca me jogo nada. Entre nós, eu estou falando isso, mas de repente, a gente, quando as pessoas começam a prática, se sentem incômodas, dizem, não pode ser, estou mais agressivo, estou brigando, com meu marido, com minha esposa, com meus filhos, claro, porque você está num processo de autoconhecimento e muitas vezes não sabe como fazer, de repente, vendo dores velhas, pensamentos, frases que não acabou quando tinha que acabar e ainda está confundida e não sabe que isso, passado é passado, a gente faz um conhecimento para saber o que a gente tem, não para se ficar julgando, não para ficar, imagine, isso é uma das brigas que dava no mosteiro, a gente começava a limpar no lugar, X, e via uma monjete limpava e encontrava sujo, bom, nevou mais, limparou menos, e aquele discurso que não parava nunca, enquanto a gente fascinava, levamos umas broncas, nós, que não tínhamos nada a ver com isso, ou se tanto faz, porque isso estava sujo, e tal, ela estava demonstrando que é puro ego, porque essa sujeira provavelmente tinha meses aí, e se ela não viu, se outras pessoas não viram, por que essa pessoa não viu? Você que está reclamando, que devia ter o olhar abusado do mais antigo, tudo isso, então, para disfarçar sua ineficiência, sua ineficácia, sua falta de experiência, de visão, atacava, que nem nós, não sabemos o que fazer, com tanta coisa, tanta sujeira, pensamos até, será que vale a pena? Essa revisão, essa confrontação, esse aprofundar, essa grande faxina, porque é muito doloroso e cansativo, pois é, mas depois o mosteiro ficava um brinco, lindo, limpo, tudo ordenado, guardanapos, papéis, jornais, tudo ateliado, tudo de cima para baixo, e quando eu falo de cima para baixo, é que vocês não sabem como se limpa no mosteiro japonês, é uma arte, de sobreviver, não de limpar, a gente rala muito, mas esse trabalho, isso que a gente tem que fazer, por que o desconforto? Perceba, não se está comunicando como faziam as senpai, as más antigas, que queriam que a gente adivinhasse, soubesse o jeito de pegar, de limpar, as salas de meditação, se limpam de cima para baixo, e eu cheguei primeiro, me disseram, tem que limpar, peguei a vassoura e comecei a barrer, três gritos, que pensei que a vassoura era de alguém, do Papa japonês, digo, o que aconteceu, gente, é que era, tinha que limpar primeiro de cima, porque a poeira vem de cima, é muito lógico, mas eu não sabia, entende, eu tenho ainda a visão de, eu tenho que limpar bom, o que eu vejo que está sujo, tudo absolutamente se limpa, e nós que estamos limpando às vezes tudo, não nos comunicamos nem com nós mesmos para acolher essa pessoa que ainda fica nervosa, cansada, que não sabe o que fazer com isso, e muito menos com a pessoa que está do nosso lado, nosso esposo, companheiros, amante, concubino, o que for, e esperamos que outra pessoa saiba, se ela também está no seu mundo, não entende suas caras, não entende que você se incomode por um tic, por uma mania, por um jeito, faz barulho enquanto bebe café, durante os últimos 30 anos não te irritou, agora te irrita, você mudou, o interessante desse processo que a gente tem que entender é que tem que compartilhar, por quê? Porque senão vai acontecer um desfase terrível, imaginem as mais antigas gritando e a gente por outro lado limpando, elas querendo uma coisa e a gente fazendo por outro lado, no final que ia ter uma grande guerra e mulheres dando vassouradas, umas em cima das outras, comunicação, não só para fora, para dentro, essa grande faxina que começa desde o momento em que a gente diz, espera aí, tem coisas adentro que será que eu tenho que revisar? Será que eu tenho que perceber? Será que eu tenho que limpar? Será que eu tenho que aceitar? Não, primeiro a gente tem que reconhecer que tem essas coisas aí. Nossa, eu não sabia que estava com tanta raiva, eu não sabia que tinha tanto medo da morte, eu não sabia, mas que bom que está percebendo isso. Agora, a outra pessoa não tem por que pagar o pato, eu sempre achei muito injusto, esses gritos da Sempai que berravam em cima da gente, literalmente, né, gritando porque a gente estava fazendo errado, com gente, eu não sei, e a outra pessoa também não sabe em que momento ele foi de ficar para outra pessoa para estar mais apavorada do que você, porque ele não está fazendo esse caminho, essa pessoa não está fazendo, essa introspecção não está entrando, né, nas partes mais as escuras da sua mente, está igualzinho, ele vê que a outra pessoa está virando um monstro, uma pessoa que não conhece, comunicação, não cometam o erro da Sempai que criava muito mal-estar, muita mágoa, ninguém gosta de levar briga, sobretudo, ou seja, uma bronca, se eu tivesse cinco anos aí no mosteiro e me dessem essa bronca, eu morria de vergonha, mas não de raiva, porque eu já devia estar treinada e devia saber, mas os recém-chegados, o que tem que saber? a pessoa que está fora da sua esfera mental, das suas emoções, ela só é vítima de uma vítima, pela sua vez, que é você, né, menos gente, pegue mais leve, com amorosidade, o caminho deve ser feito, sim, muito bem, muito seriamente, mas seriamente não significa matar ninguém, não significa se colocar num plano superior, porque essa outra pessoa não começou o caminho, ah, qual o problema? Cada quem começa, se quiser, quem sabe, se seu caminhar foi produtivo e a mudança foi tão bonita e tão benéfica para você, a outra pessoa diga, nossa, mas, interessante, como eu posso também, o que eu tenho que fazer? É que nem uma faxina, você vê que a pessoa está indo bem, está limpando, tem uma técnica, você olha e você copia, né, porque o objetivo é limpar, estar em harmonia, deixar a casa pronta para todos os moradores daí, igual que a nossa mente, limpar, limpar, ver o que tem para colocar aqui o que é lá, surpresas desagradáveis, nossa, quantas vezes a gente levantava uma pedrinha e tinha o que chamávamos de mukade, que são umas centopeias venenosas, né, surpresas, que essa pedrinha, ai, que bonitinha, bonitinha, lá embaixo tinha um escorpião, então, isso acontece dentro das nossas mentes, não tenha medo, na grande faxina vai acontecer e tudo, mas uma coisa muito importante, não percam a comunicação, nem com vocês, nem com a pessoa que está ao seu redor, se não ser uma vítima de outra vítima e o conhecimento, o caminho dos Budas não é para fazer vítimas, é para fazer que as pessoas acordem, e isso já depende de nós. Muito bem, eu só queria agradecer esta sangra maravilhosa de hoje, hoje às 18 horas teremos, Zazen, um Face Live, às 20 horas em espanhol, La Sangra de las Almohadas no meu canal do YouTube, se tiverem amigos que falem espanhol ou que queiram praticar espanhol, espero vocês, e já consegui, não sei se por aí estava Nuno, se alguém souber de Nuno, falem para ele que ele queria fazer o pagamento do, como chama, do Buda sem Zazen, ele conseguiu baixar o Simpla, e agora o Simpla hoje, olha que interessante, ele mandou e-mail ontem dizendo que queria pagar, mas não tinha como, porque não aceitava sei lá o que, e me mandaram um e-mail do Simpla dizendo se eu queria que minha conta fosse internacional, aí eu quero intergaláctica, falei que sim, então as pessoas de Portugal, de Itália, que tiveram vontade, a conta está habilitada, se alguém quiser fazer experimento, me digam, para ver se funciona, então dia 27 teremos esse Zazen, fechamos as inscrições, o dia anterior se inscrevam, que agrade e fascina, quem sabe para muitos de vocês ainda nem começou, ok? Muito obrigada, bom lanche, e nos veremos hoje às 18 horas, para outra vez, essa sangra, ciber sangra das 18 horas, sentar nesse sentar iluminado dos Budas, que tem muita vontade deles mesmos. Obrigada, e até mais, obrigada, bom lanche.